A temporada não para e o Mengão também não. De volta ao Brasileirão, o Flamengo recebe o Coritiba em Brasília. Neste sábado, dia 16 de julho, a partir das 5 da tarde, tem aquele pré-jogo rubro-negro que só a gente sabe fazer pra você. Exclusivo na Flá TV+. Às 6 da noite, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 7 com transmissão em áudio. Gol! Flamengo e Coritiba no Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Flá TV é mais Flamengo pra você. São 10 títulos, não dá pra qualquer um, você marcou uma geração vitoriosa, né? Vem marcando. Fala um pouco sobre essas conquistas que você teve, se teve algum momento mais marcante, se foi realmente da Libertadores, um gol mais marcante que você fez, que você costuma sonhar, costuma vencer pra cabeça, assim, um lance decisivo. Os gols, eu acredito que tenha sido, quando eu fiz os gols pros meus filhos, né? Minha família nasceu aqui, né? Assim, ó, minha família nasceu. Meus filhos nasceram no Flamengo, né? Então, hoje meu filho sabe ver uma cor vermelha. Meu papai vai trabalhar no Flamengo, meu filho sabe, né? Que meu trabalho é o Flamengo. Então, quando ele nasceu, eu pude fazer um gol pra ele. Quando minha filha nasceu, eu pude fazer um gol pra ela, né? São momentos marcantes pra mim, né? Claro, da Libertadores marcou todo mundo, do Brasileiro marcou todo mundo. E outros títulos também marcaram. Mas acho que esses gols, assim, marcam muito mais pra mim, assim, pessoalmente, né? Porque eu vou, sempre que eu olhar pros meus filhos ali, vai vir a lembrança do Flamengo. Então, tá marcado na história, esse momento que eu tive aqui, meus filhos também. Então, eu acho que é isso. Cara, você sai com a sensação, assim, de dever cumprido. Faria alguma coisa diferente dentro e fora de campo? Não, acho que não. Eu sou muito realizado, não tenho arrependimento nenhum. Eu tenho certeza que eu dei a minha vida sempre, em todos os dias. Acho que hoje foi falado lá que um dos ensinamentos é isso, que eu dei a vida sempre. Então, eu não tenho arrependimento nenhum. Faria, acho que nada diferente. Fiz ótimos jogos, fiz maus jogos, porque eu sou humano. E eu vou errar e outras pessoas vão errar também, mas com a sensação de dever cumprido, de cabeça limpa, de que eu fiz o meu melhor pro Flamengo. E acho que eu consegui. Consegui, porque pude jogar com todos os treinadores, atuar durante todo esse tempo. Tá sempre no mais alto nível, porque o Flamengo pede isso. Então, sensação muito boa e de dever cumprido. Flamengo pede isso.